Já faz seis dias Oi gente, foi um prazer enorme participar dessa campanha Tenho certeza que vocês vão amar a nova coleção da Nayane Rodrigues Está barco, Cônica Um beijo! Será que vai passar no que aconteceu entre você e eu? Sei lá, só o tempo vai dizer Será que tudo vai se perder? Só sei que agora eu quero te ter No quarto fez um vez outra vez Só sei que agora eu quero te ter No quarto fez um vez outra vez No quarto fez um vez outra vez No quarto fez um vez outra vez